E aí, pessoal! Beleza? Meu nome é Jorge Camargo, professor de bateria da escola Big Drummer, Brasília, Distrito Federal. Siga no meu Instagram, Big Drummer Oficial, e lá no meu Facebook, Big Drummer. Beleza? Se inscreva no nosso canal aqui no Big Drummer, no YouTube, ok? Se você quiser uma aula via Skype ou via WhatsApp, me ligue, 61-984-14-2294. É isso aí. Hoje eu quero passar uma dica para vocês sobre postura. Uma coisa muito importante para você poder tocar a bateria durante muitos anos na vida. Então, quando você sentar na bateria, você tem que pensar o seguinte. Primeira coisa que você vai ver. Você senta em uma altura mais ou menos que sua perna fique em 90 graus. A partir daí, 90 graus aqui, está vendo? Sua perna fique em 90 graus. A partir daí, você vai desenvolver o seguinte. Você vai levantar uma perna, levanta a outra, levanta as duas. Está vendo? Se você não for com o tronco para frente ou para trás, a posição, a altura está boa. Se você ficar indo para trás ou para frente, significa que você tem que levantar um pouquinho o banco ou descer. Depende da sua altura, como você está se sentindo. Ok? Aí, o próximo passo é o seguinte. Na hora que você senta, você sentar sempre de frente para a plateia. Na hora que você senta na bateria, você tem que sentar de frente para a plateia. Nunca de perfil. A bateria, a caixa, tem que ficar aqui no meio das suas pernas. Ok? E de frente. Você tem que sentar de frente. O bumbo aqui, o chimbau aqui e a caixa aqui no meio das suas pernas. Você tem que imaginar um tripé distante. Né? De estante de prato, por exemplo. Você é uma base e os seus pés são as outras duas. Então, você forma um triângulo para sentar. Você não é um triângulo equilátero. Um retângulo, aliás. Não é para fazer um triângulo retângulo, né? É formar um triângulo equilátero. Ok? Próxima posição. Próxima dica. Você vai sentar na bateria, igual eu falei, de frente. Aí, pisa nos dois pedais. Calcanhar no chão e ergue a ponta dos pés. O máximo que você puder. Se estiver doendo, significa que você está muito perto do instrumento. Se não, a posição está ok. Beleza? É isso aí, galera. Foi uma dica para você se posicionar perante a bateria. E poder ter o melhor aproveitamento dela. Outra coisa importante. Alcance. Você tem que sentar de um jeito que você alcance tanto a mão esquerda, o lado direito. Tanto a mão direita, o lado esquerdo. Quando você vier aqui, ó. Vou virar aqui para vocês perceberem aqui o negócio. Sentar aqui, pá. Direitinho, ó. Sentei aqui, ó. Postura de frente. Ok? Olha lá. Eu alcanço com a mão esquerda. O prato direito. Está vendo? E eu alcanço o lado direito. O lado esquerdo com a mão direita. E quando eu for no surdo, eu viro o tronco, ó. Está vendo? Quando eu for na caixa dois, eu viro o tronco. Eu não viro só o braço. Eu viro o tronco inteiro. Entendeu? Para poder... Ter o maior aproveitamento aqui e ficar mais fácil. E você não ter problema de lesão. Né? Na hora que você está virando aqui, ó. Não existe isso aqui, ó. Você não pode botar o surdo aqui colado em você. De forma que você dobra a munheca aqui para acertar. Não existe isso. Porque quando você estiver tocando, você só abre o braço aqui, ó. Para tocar nele, ó. Ó. Está vendo? Você abre. Você tem todo o controle da bateria. Ó. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Você tem o total controle sobre o instrumento. E não tem que fazer esforço nenhum para começar nenhuma das peças. Está vendo? Aqui no chimbau, mesma coisa. O braço, no chimbau, você está aqui, em triângulo aqui na caixa. Você sobe levemente aqui, ó. Entendeu? A mão direita, no caso, quem é destro. Mão esquerda aqui, ó. Mesma coisa, quem é canhoto. Beleza? Era isso aí, galera. Essa é a dica que eu queria passar para vocês hoje sobre o posturo. Uma dica rápida, mas que me ajudou muito no passar dos anos. Eu fui estudando, fui me aprimorando, lendo bastante sobre isso, sobre ergonomia na bateria. E espero que possa ajudar vocês também. Eu mudei meu kit, arrumei, posicionei melhor, né? Ergui o banco, porque eu sentava muito baixo, então, para mim, ficava ruim. Forçava um pouco a minha perna. Então, eu mudei algumas posições. A partir dos anos, eu fui estudando mais, aprofundando meu conhecimento. Então, eu fui melhorando isso aí. E tem me ajudado bastante. Na técnica, na postura, para tocar. Como eu toco, eu dou aula muitas horas por dia, eu também coloquei esse encosto aqui no meu banco. Tenha um banco bom. Outra dica importante. Tenha um banco bom. Não compre banco ruim. Invista, antes de qualquer coisa, invista num banco bom. Porque o banco, você vai passar muitas horas nele tocando. Então, para não dar problema, lesão na sua coluna, na sua lombar, tenha um banco bom. Isso é muito importante. Ele vai ser caro? Vai. Mas vai te ajudar muito para você poder tocar durante mais tempo. Entendeu? E eu coloquei esse encosto. Porque aí você descansa também um pouco. Enquanto você está tocando. E relaxa a sua coluna. Todos os movimentos que você faz, de braço, de perna, todos eles vêm da sua coluna. Não imagine você que ela é independente. Não. Eles dependem da sua coluna. Ok? Então, você tem que interagir com a sua coluna. Sua coluna está para não doer. Então, você tem que dar um jeito de tocar o máximo possível e relaxado. Beleza? É isso aí, galera. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Meu nome é Jorge Camargo. Até a próxima. Tchau, tchau.